O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Mahamad, lançou domingo um viamento apelo para a aceleração das reformas institucionais projetadas para a organização continental visando maior eficácia funcional e autonomia financeira. Moussa Mahamad falava na sessão de abertura da 31ª Cimeira Ordinária da União Africana que decorre na capital mauritana, Neu Caxote, sobre o lema vencer a luta contra a corrupção a via sustentável para a transformação de África. Mahamad reconheceu que foram feitos progressos substanciais, nomeadamente em relação à vertente financeira pelo que sublinhou devemos prosseguir nesta senda. O presidente da Comissão da União Africana considerou que num contexto mundial marcado pela subida do protecionismo e do isolacionismo, o sucesso da conferência de Kigali constitui a prova de que a história se escreve agora em África com tinta verde da coragem tranquila, da concertação atuante e do entendimento fraterno. Por isso, asseverou, é importante que os 29 Estados-membros, que ainda não fizeram, se juntem, sem demora, ao mercado único africano no transporte aéreo em África lançado durante a Cimeira de Janeiro de 2018.